Parte Especial Título 1 Dos crimes contra a pessoa Capítulo 1 Dos crimes contra a vida Homicídio simples Artigo 121 Matar alguém Pena, reclusão de 6 a 20 anos Caso de diminuição de pena Parágrafo 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima o juiz pode reduzir a pena de 1 sexto a 1 terço Homicídio qualificado Parágrafo 2º Se o homicídio é cometido 1. Mediante pago ou promessa de recompensa ou por motivo torpe 2. Por motivo fútil 3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum 4. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime Pena, reclusão de 12 a 30 anos 5. Feminicídio 6. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino 7. Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal 8. Integrante do Sistema Prisional e da Força Nacional de Segurança Pública 9. No exercício da função ou em decorrência dela 9. Ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo 10. Até o terceiro grau em razão dessa condição 10. Pena, reclusão de 12 a 30 anos 10. Parágrafo 2. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve 1. Violência doméstica e familiar 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher homicídio culposo Parágrafo 3. Se o homicídio é culposo Pena, detenção de 1 a 3 anos Aumento de pena Parágrafo 4. No homicídio culposo A pena é aumentada de 1 terço Se o crime resulta de inobservância De regra técnica de profissão A arte ou ofício Ou se o agente deixa de prestar imediato socorro A vítima, não procura diminuir As consequências do seu ato Ou foge para evitar prisão em flagrante Sendo doloso o homicídio A pena é aumentada de 1 terço Se o crime é praticado contra pessoa menor De 14 ou maior de 60 anos Parágrafo 5. Na hipótese de homicídio culposo O juiz poderá deixar de aplicar a pena Se as consequências da infração Atingir o próprio agente De forma tão grave Que a sanção penal se torne desnecessária Parágrafo 6. A pena é aumentada de 1 terço Até a metade Se o crime for praticado Por milícia privada Sob o pretexto de prestação de serviço de segurança Ou por grupo de extermínio Parágrafo 7. A pena do feminicídio é aumentada De 1 terço até a metade Se o crime for praticado 1. Durante a gestação Ou nos 3 meses posteriores ao parto 2. Contra pessoa menor de 14 anos Maior de 60 anos Com deficiência ou portadora de doenças degenerativas Que acarretem a condição limitante Ou de vulnerabilidade física ou mental 3. Na presença física ou virtual De descendente ou de ascendente da vítima 4. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência Previstas nos incisos 1, 2 e 3 Do caput do artigo 22 Da lei 11.340 De 7 de agosto de 2006 Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação Artigo 122 Induzir ou instigar alguém A suicidar-se ou a praticar automutilação Ou prestar-lhe auxílio material Para que o faça Pena Reclusão de 6 meses a 2 anos Parágrafo 1 Se da automutilação Ou da tentativa de suicídio Resulta lesão corporal de natureza grave Ou gravíssima Nos termos dos parágrafos 1º e 2º Do artigo 129 deste código Pena Reclusão De 1 a 3 anos Parágrafo 2º Se o suicídio se consuma Ou se da automutilação resulta morte Pena Reclusão De 2 a 6 anos Parágrafo 3º A pena é duplicada 1 Se o crime é praticado por motivo egoístico Tópico ou fútil 2 Se a vítima é menor Ou tem diminuída Por qualquer causa A capacidade de resistência Parágrafo 4º A pena é aumentada Até o dobro Se a conduta é realizada Por meio da rede de computadores De rede social Ou transmitida em tempo real Parágrafo 5º Aumenta-se a pena em metade Se o agente é líder Ou coordenador De grupo Ou de rede virtual Parágrafo 6º Se o crime de que trata O parágrafo 1º Deste artigo Resulta em lesão corporal De natureza gravíssima E é cometido Contra menor de 14 anos Ou contra quem Por enfermidade Ou deficiência mental Não tem o necessário Discernimento Para a prática do ato Ou que Por qualquer outra Causa Não pode oferecer resistência Responde o agente Pelo crime descrito No parágrafo 2º Do artigo 129 Deste código Parágrafo 7º Se o crime de que trata O parágrafo 2º Deste artigo É cometido Contra menor de 14 anos Ou contra quem Não tem o necessário Discernimento Para a prática do ato Ou que Por qualquer outra Causa Não pode oferecer resistência Responde o agente Pelo crime de homicídio Nos termos Do artigo 121 Deste código Infanticídio Artigo 123 Matar Sobre a influência Do estado puerperal O próprio filho Durante o parto Ou logo após Pena Detenção De 2 a 6 anos Aborto Provocado Pela gestante Ou com Seu consentimento Artigo 124 Provocar aborto Em si mesma Ou consentir Que outrem Lú provoque Pena Detenção De 1 a 3 anos Aborto Provocado Por terceiro Artigo 125 Provocar aborto Sem o consentimento Da gestante Pena Reclusão De 3 a 10 anos Artigo 126 Provocar aborto Com o consentimento Da gestante Pena Reclusão De 1 a 4 anos Parágrafo 1 Aplica-se a pena Do artigo anterior Se a gestante Não é Maior de 14 anos Ou é alienada Ou débil mental Ou se o consentimento É obtido Mediante fraude Grave ameaça Ou violência Forma qualificada Artigo 127 As penas Combinadas Nos dois artigos Anteriores São aumentadas De 1 terço Se Em consequência Do aborto Ou dos meios Empregados Para provocá-lo A gestante Sofre lesão Corporal De natureza grave E são duplicadas Se Por qualquer Dessas causas Lhe sobrevém A morte Artigo 128 Não se pune O aborto Praticado Por médico Aborto necessário 1. Se não há Outro meio De salvar A vida Da gestante Aborto No caso De gravidez Resultante De estupro 2. Se a gravidez Resulta De estupro E o aborto É precedido De consentimento Da gestante Ou Quando incapaz De seu representante Legal